E aí, beleza pessoal? Aqui é o Leonardo do Portocamera.br e hoje a gente está agora com uma gameplay de BF3. E vamos lá ver o que que dá. Tô aqui com a classe de médico e vamos lá jogar. Bom, agora eu falo a arma, até não me lembro mais qual é o nome da arma, mas eu falo. Depois assim que eu morrer eu dou uma olhada. Estamos aqui nos containers, close quarters. E vamos ver no que que dá. Tem um carinha aqui. Deve estar por aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, que mentira. Tá, não deu, deu lag. Que merda. Vamos ver então, vamos ver qual é a arma que eu tô usando. Tô usando uma UMP45 com... não, cadê? Com acessório reflex e uma camuflagem, porque o resto eu não liberei. Eu tenho as outras armas aqui, tenho a AK já vem, essa aqui já vem, essa aqui eu acho que já vem, já vem também. Essa aqui eu consegui agora, mas não vou usar. Famas, consegui, áugia. Beleza. Tem mais algumas outras armas, mas eu vou usar mesmo... é... ahn... cadê ela? Cadê a arma agora? Aqui. O UMP45. Vamos usar ali. Vou dar join aqui. Vamos lá. Vai, granadinha. Vamos lá, vamos ver se eu acho que eu. Ah, errei feio. Ah, droga, véi. Quando a gente grava, a gente toma um sacode. Vamos de novo, rapidão. Vamos lá ver. Aqui, ó, carinha aqui. Toma. De novo. Aqui eu vou morrer. Cuidado, granadinha! Aí sim, hein. Aí sim, aí começa. Aqui tem uma granada pra cá. Ah, como? Ah, matei o cara, mas me mataram por trás. Ah, droga, foi pra cima. Não posso ir pra cima. Toma. Toma. Rada. Ah, que saco Toma Ah, matei Ah, tá guardando esse pau aí, né Toma Toma Só que sim, só que pra cima, não quero nem saber Aqui ó, tem uma luzinha atrás de mim Aqui ó, cadê o... Toma Tem que ser macho, tem que ir pra cima, tem que socar ele dentro Aqui ó, tem outro aqui ó Aí ó, toma Ah, não deu, vou te ver por trás Opa Isso é louco, sabe, de campeonato Ah, o negócio aqui é frenético, ó Eu fico mexendo muito louco Até lagou pro outro Toma, headshot Toma, não, não, não Toma Toma Ah, não sei de onde os loucos tiram ali Nem tava ali não, viu louco ali Ah, e agora? Ah, e agora? Não pode ficar parado aqui Ah, nem mirar muito Pronto Droga, não tem Oh, não Ah, não Ah, não Ah 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 E aí Toma Toma Ah... E aí Ah só que engraçadinho velho Ah desgraçado Ah tem muito tempo aqui Ah desgraçado Ah desgraçado Vou parar o meu serviço Toma Toma Morre Morre Não morreu Toma mesmo Errou um monte de tiro cara velho Tá pior que eu Aqui tem um Pega essa cara Toma sai daí ó Campeão Campeãozinho de posta Toma também E vai ter outro aqui Vai sair outro aqui ó Tem outro ali Ah Vamos lá Vem cá 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 Toma Vem cá Vem cá Vem cá E aí Algo O que? Vem cá Toma! 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 E o outro me matou, mas tudo bem, ficou bonita essa. Ah, achei que era um deles ali. Ah, sai daqui, meu. Toma! 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 Pois não consegui, nunca esperando a avaliação. Ah... Ah... Toma... Sorry... Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, meu time perdeu, mas o que fica é a diversão, peguei terceiro lugar, 71 kills e não sei quantas deaths, não sei, vamos ver o que a gente conseguiu, se a gente conseguiu passar de nível, acho que não. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, falou, valeu e até mais, fui!